Eu fui transformado, agora eu sou cristão E no meu paredão, só tô com a salvação Eu saí da zoeira, agora eu tô na luz E o dono do meu paredão agora é Jesus Paz do Senhor, povo de Deus Mais uma vez estamos aqui no estúdio PJ Produção Juntamente com o nosso pastor Júlio Pastor presidente da igreja Portal dos Milagres A missionária Luciana, pastora Luciete Paz do Senhor, povo de Deus É com muita honra que nós estamos convidando todos vocês Pra participar de uma mini vigília Que será realizada aqui na quadra de esporte Na Estrada de Ferro Onde nós estaremos louvando a Deus Glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo Em agradecimento por 21 dias de orações Em mais uma campanha da igreja Portal dos Milagres Onde o nosso Deus concederá a vitória Que cada um vim buscar E temos certeza Que esta vigília Vai ficar marcada Na história deste lugar Venha você e toda a sua família Não perca Em nome de Jesus É isso aí povo de Deus Como falou o pastor Júlio Essa vigília vai ficar memorizada Deus vai trabalhar fortemente Nesse sábado que vem Nesse término dessa mini vigília Eu tenho certeza que você vai ser abençoado Você vai ser transformado Você que precisa Ouvir a voz do Senhor Não perca Onde vai estar Banda de Adoração Onde vai estar A missionária Luciana Que labareda A fogo Vai estar Louvando e adorando O Senhor O pastor João do Manto Também que está Do meu lado Vai estar Louvando e adorando O nome do Senhor Eu tenho certeza Que vai ser impactante Não perca Onde foi 21 dias E Deus tem falado fortemente Ao coração do seu povo Não perca Venha conosco Eu fui transformado Agora eu sou cristão E no meu paredão Só uma salvação Eu saí das ruínas Agora eu estou na luz E o dono do meu paredão Agora é Jesus Vamos convidar todos vocês Para o encergamento da campanha O jejum de Daniel Que será dia 3 de setembro Sábado agora Vai ter o encergamento Mais uma vez aqui Na quadra da Estrada de Ferro Queremos contar com a sua presença Com a sua família Também com o seu amigo Mais próximo Traga mais um Vai estar conosco aqui A banda Mistura Santa Lá de São Gonçalo dos Campos Pastor Edson Trovão Trazendo uma palavra Da parte de Deus O nosso irmão O Hélito Foguinho Da cidade de Castro Alves Também vai estar Ivanildo Sena E tem mais levita Para adorar o Senhor Você é o nosso convidado Juntamente com a Igreja Apostólica Portal do Milagre Contamos com a sua presença Amém? Todos aqui Eu, Pastor Júlio Missionária Luciete Missionária Luciana A gente contamos Com a sua presença Venha Contamos com a sua presença Vai pegar Vai pegar Deixa o fogo te pegar Vai pegar Vai pegar Deixa o fogo te pegar Vai pegar Obrigado.